E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é um panda galera Eu achei esse joguinho aqui, que ele tinha no Super Nintendo, eu joguei já esse, não esse jogo, mas dessa mesma coisa aqui, dessa mesma sequência aqui de jogos E eu tinha um CD que jogava no computador, a Cipul, aí jogava um monte de jogo da Super Nintendo, é muito maneiro Era muito legal, só que infelizmente eu perdi, não que eu perdi né, mas aquele CD ficou velho, aí ele começou a criar umas manchas pretas assim, agora não roda mais nada Eu até tentei passar os arquivos dele pra outro CD, mas não deu certo Mas deixa eu ver aqui ó, acho que vocês já viram sim, mano Olha aí ó, ver se vocês lembram Pra quem chegou a jogar né, isso aqui tinha mano, esse jogo aqui, essa sequência aqui é antiga velho, é antiga esse joguinho aqui Não esse né, mas essa sequência de jogos aqui da, dessa coisa aqui mano, esses robôrra aqui Tinha até, tinha uns que era modo, modo aventura, tinha outros que já era, que já era mais de PCP também Não contra, contra os jogadores, mas contra os bots lá, porque não tinha modo live naquela época Nossa, não veio nada de bom mano Então esse aí, eu já tenho alguns, eu tenho uns 5 robôs Tá aí ó, eles tem nível também, se eu amamento dos níveis deles Tá aí, eu tenho os robôs Esse aqui é o meu, minha squad tá, eu posso montar 3 squad pelo visto E mais ainda, conforme você, se você for comprando o slot ali Então tem aqui ó, tem estrela também ó, os robôs, tem sequência de estrelas 2 estrelas, o máximo é 5 estrelas Então, tem esse aqui ó Pelo visto que tá rolando um evento, que você pode ganhar esse robô zonto aqui Olha, olha que bolado velho E cada robô tem uma habilidade, tá, tem um certo tipo de ataque Então é isso aí, eu vou aqui ó O foco dele é PVP e modo aventura Só que né, acho que é um modo PVP mesmo Então, vamos lá encontrar algum desafiante aí O único ruimzinho dele é o ping Ping é meio ruimzinho Olha, nível 9 Oh my god, nível 9 mano Será que eu vou dar bom? Será que vai, eu vou dar bom Será que vai dar bom galera? Será? Meu Deus, nível 9 Batiu galera, vamos ver Se minhas habilidades Mano, não tem equilíbrio não velho Ou será que o robô dele tá, ah não, o robô dele tá nível 9 também Eu vou levar um pau Eu vou levar um pau aqui de início O robô dele tá nível 9 velho Eu vi seu robô, ele só fica no mesmo nível No mesmo nível que o seu Comandante Esperar que iniciar, o meu tá carregando É sei lá o que versus robô bolado aí Esse aí é o meu, tá O mapa dele é bem Eu consigo voar Você pode ver o lag Isso que me atrapalha um pouco É esse lagzinho Ele tem uma energia, tá Já tomou o over Errei Tomou outra Mano, o jogo é da hora galera Só que O único ruim dele é esse lagzinho Caraca, eu fui lá no alto Que isso Não é o jogo galera Porque eu tô gravando Não é o jogo porque eu tô gravando E tá travando Nossa, esse cara é muito ruim galera Olha O cara é nível 9 e perdeu Oh my god Aí veio outro robô dele Nossa, esse lag atrapalha bastante galera E pior que não é lag do 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 jogo travando É lag do servidor mesmo Por causa do meu lag Olha Tô metendo a porrada no cara Nível 9 aí Hum Não Que Cara, foi esperto agora galera Nossa, ele botou fogo no meu Não, de novo Recebi Um setaque Não Mano Ele foi esperto demais Ele ficou fugindo E só foi Lá Tomar essa porrada Eu não sei o que tá dizendo Eu sei que eu levei uma Nossa, bem na hora que ele ia Toma Birota Nossa, vai entrar O meu tapão do foi esse lag O gráfico do jogo é bem bonito Galera Ó, cê tá vendo Eu mando Eu faço o comando Eita, pô Ele já tem aquele Aquele do evento Que eu tô tentando fazer Vai pra cima Vai pra cima Olha lá Olha como o bagulho É grande Vai Vai entender Mal Galera Ai Não Socorro Nossa, velho O cara mandou um Super mega blast Ele atraca ali Tá meio Tá meio Empatado, né Eu também posso fazer isso aqui Com esse aqui eu posso fazer isso Apertar o ataque E lançar o mais forte Porém eu errei Toma Ah, vou gravar só uma partida Tá demorando já O que isso tá acontecendo aqui Foi eu que levei a porrada Não sei, velho Não, mano Ele lançou um Ataque forte Nossa, vou morrer Não, mano Ô Aquele ali é pelão, mano Que isso O cara derrotou três já, velho Olha isso Olha isso Levanta Mano Mano, eu tenho que partir Pra cima dele, galera Aí Acho que eu vou perder Na vida, galera Ai, ai, ai Acabei Não, não vou perder A gente tá tirando vida de mídia Pouquinho em pouquinho, galera Ah, não Empatou Não tem essa de vida, não, galera Deu empate Infelizmente Mas o jogo é bem da hora, velho Mas ele Ele ficou em primeiro Mas Mesmo assim deu empate Olha lá 3, 3 É Como Eu acho que isso aqui é um anime, galera Se eu não tô enganado Eu acho que isso aqui é um anime Aí fizeram o jogo E agora fizeram esse aqui Pra celular Como Isso foi mais Teve mais sucesso Lá no Japão Lá na China Então É Muito bem provável Desse jogo não vir Aqui pro Ocidente Porém, né Mas isso aqui eu já tenho, velho Tava pedindo Tá falando que pode ganhar Ah, não Isso aqui é outra coisa Eu queria o evento desse carinha, velho Mas sim Aí tem Tem aventura aqui Que eu vou mostrar pra vocês Arena também Mas só no nível 6 Aí, ó Tem aventura aí, ó Acho que você pode fazer Até no espaço Que você chega também Tá aí, ó Isso é bem da hora, galera O jogo A campanha dele, ó Até que é grande, ó Cenário 1 Cenário 2 São batalhas, tá? Você enfrenta robôs, ó Aqui você enfrenta 2 Enfrenta 1 Enfrenta 2 Então Essa é a campanha dele Você vai enfrentando batalha E ele vai mostrando a história Do Conforme a história do coisa Do coisa Do coisa Então é isso aí, galera Esse é o jogo Eu vou deixar o link Caso vocês queiram Baixar e testar aí É Caso sua internet seja melhor Você pode até ficar Com menos lag do que eu Então é isso aí Se curtiram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber o vídeo Ah, não teve salve Nesse vídeo Porque Eu gravo Os vídeos em sequência Então Como O vídeo O último vídeo O vídeo que eu gravei Ontem Não saiu ainda Então Não tem como eu saber Quem quer salve Então Sempre que eu Que tiver o último vídeo Sair Eu vou lá Vou olhar E quando eu for gravar Eu vou mandar salve Pra vocês Beleza? Então falou Até a próxima